Fala galera, WP Dicas na área com mais um vídeo pra vocês e hoje novamente aí vou trazer pra vocês aí várias dicas jogando, beleza? Então galera, aquela velha dica que eu sempre falo né, meu parceiro saiu de cena e eu vou quebrar a cena dela porque ela saiu com a pedra obrigada aqui então pode ser que ela não tenha mais cena na mão, se tiver, obviamente que como eu tenho duas, a cena na mão dela vai estar diminuindo uma coisa aqui prestando atenção também, não rolar a bomba de duque, tem que marcar, já jogaram aqui meu parceiro aqui botou um liso, não necessariamente ela tá puxando o liso, neste caso aqui eu não vou virar dois lisos que eu posso tá dando a vida a bomba aí, vou botar esse duque de quadra que facilita entrar aqui uma pedra mole pra ela e lembrando que nesse liso entraria a cena aqui como entrou aqui agora meu parceiro botou lá a quadra de terno, a gente vai evitar de jogar essa terno de cena aqui né a quina é a primeira, deixa eu ver aqui, é a primeira quina, terno de duque, pode virar dois duques vou botar esse ais aqui que o ais é mole, primeiro ais na mesa, primeiro ais, primeiro terno lembrando que a gente tem que evitar de jogar essa cena aqui ó ó, meu parceiro jogou quina, rolaram a bomba ali, ó, essa pedra aqui é dura cara se aqui tiver com o quino em quadra, dependendo, pode até fechar o jogo mas é o jogo que tá bem frio ainda né cara, ó, como eu falei, o liso ó tava na mão da minha parceira né, inicialmente assim é difícil a gente saber onde tá as pedras rolou a bomba aqui, acho que jogou errado ter rolado essa bomba essa cena aqui a gente vai tentar segurar ela, aqui acho que entra a cena nesse ais deixa eu ver aqui, cena de ais, aí eu boto o terno, ó, botou um duque ali se a gente bota liso, o liso vai entrar terno vou botar esse terno, ó, se liso aqui pra entrar o terno partida fechada meu parceiro acabou batendo o jogo, beleza agora que o jogo se inicia, tá galera início de jogo assim com pedra obrigatória é complicado, você sabia onde tá as pedras ó, já passamos nosso parceiro tem que quebrar essa quina, muito bom, jogou bem demais lembrando que a aposta aqui é 5 mil fiches, 150 pontos deixa eu ver aqui, vou só aralar a bomba de 4, a gente não tem muita coisa pra fazer ó, a gente tem um duque de liso também, né ó, entrou o liso ali, esse liso aqui vai atrapalhar o nosso oponente que deu um passe nós na quina, se ele jogar esse liso de quina, eu acho que vai ser o último liso dele, hein não sei não, ó, vendo só, e aqui ó, passamos o oponente à direita, porque a gente botou o duque de liso duro, ó, aqui se ele jogar na quina, já sei que ele não tem niso, ó vendo só, a sorte dele que ele botou uma quadra abençoada ali a pedra que eu vou jogar aqui é a cena, não tem jeito, porque a cena a gente evita, né de alguém virar duas pedras ou outra, e meu parceiro ainda joga esse terno aqui ia ser duro, né, se aqui tivesse com quadra de terno ele ia virar duas quadras obviamente, aqui entra a quina dele, né, se ele tiver com a última quina ali, a penúltima também e a gente passa na quina, esse jogo aqui, aqui a gente pode crucificar a nossa cena também tá galera, como a gente já passou no início do jogo, muito relativo, ó, passamos duque, é, um ice é mole, entrar ice agora não adianta, entrou ice, ele pode fechar o jogo e eles ganhando ponto, não fechou, cara, então não tá lá ó, onde tava o ice, ó agora bota a pedra dura nesse ice aí, minha amiga bota o que? terno, não, quina, quina ele saiu, não é possível que você bota a quina a quina pode estar na mão dele, né ah, aí você entregou o jogo é, mas a gente perdia também nos pontos se vira dois lisas, a gente perdia nos pontos também partida fechada como eu falei, a quina tava na mão dele, é o último ice, que foi a quina que a gente passou é a gente só tem um terno e um duque, aqui já passou aqui tem que quebrar o liso, tá galera se ele tiver o liso, ele tem que quebrar pra o parceiro dele ficar na vez, na vez não pro parceiro dele ajudar e dar um passe nela, ele tem que quebrar esse liso quebrou, ok, eu só tenho uma cena e um terno agora deu ruim eu vou botar esse ice aqui, pra tentar vir um liso pra mim se meu parceiro for aquele parceiro excelente aí ele rolou uma bomba, não foi uma jogada boa uma coisa que eu sempre falo galera, olha só se eu não tivesse ice aqui eu passava uma coisa que eu sempre falo bomba você rola no início de jogo, beleza se ela tinha um ice de liso ali ela poderia ter jogado, mas como aqui já passou a rolada de bomba dela também não foi tão ruim assim a jogada agora se ele não tivesse passado ela não poderia ter rolado essa bomba de ice ó, aqui vou botar essa quina então ela tem que botar agora não adianta, ela tinha que ter botado o ice de liso antes aqui ela vai, se ela jogar aqui ela me quebra ó, ela tinha lá, ok ó, o que que eu falei esse ice de liso aqui ajudou nós demais vamos só contar aqui a quadra o duque não rolar a bomba então vou botar a quadra a quadra, a bomba já tá fora então a chance de vir a pedra pra nós aqui o duque pra nós é mais fácil torcer pra ela quebrar esse ice aqui mas se ela, se a ponta de ice for dela ok, como eu falei aqui já passou ó, ela botou o duque ó, ele botou o duque lá a gente pode fechar o jogo eu vou fechar o jogo partida fechada ganhamos no fecha agora aqui vai sair o jogo, galera ó, tem um 4 liso, cara se cair um liso a gente tá eleito, ó a chance é grande, hein quadra, quadra de liso, hein a gente só temos uma quadra e como eu sempre falo, galera o oponente saiu o jogo você tem que quebrar o jogo dele só que vai depender da pedra que o nosso oponente à esquerda aqui vai jogar ó, ele botou o duque no duque vai entrar quadra e se a gente botar cena duque de cena entra quadra então a pedra certa é essa quadra aqui mesmo quadra de terno a gente quebra as pernas dele aqui, né a quadra e o duque ele entra com a quadra dele só que na volta a gente já vai tentar rasgar esse duque e esse ice aqui também vai atrapalhar ele ó, o oponente dele não rolou a bomba caso ele tivesse também e a gente vai evitar de jogar este liso aqui vou jogar a quina só que a quina com cena entra quadra também ó, rolou a bomba de ice eu não ia matar esse ice aqui galera porque entraria essa quadra ó, aqui eu quebro ele deixa eu ver vai entrar a quina a gente não tem quina então, deu ruim ó, vou passar esse liso não tem jeito é pedra obrigada ele botou duas quinas cara, não entendi eu acho que dois liso se ele faz era mais viável não sei não, hein se for dele ó, e a quadra era a dele também a quadra e obviamente a quina a quina entra a quadra é passamos meu parceiro jogou ali tem que ter cena né meu filho você fez isso aí não tem cena cara agora não tem jeito não cara a jogada é essa aqui galera, ó dois duques partida fechada viram só dois duques só faço duas cena deixa eu ver era deles também cena de terra era um ou outro meu parceiro não tinha cena então não podia fazer duas cena ô tinha ali nem acabou acabaram batendo ali tão rápido meu parceiro jogou uma pedra ali foi tão rápido que dá nem pra ver direito qual pedra que era vamos lá continuando aqui meu parceiro agora saiu com a cena a gente vai puxar o jogo dela botou o terno ali terno de quadra terno de quina vou jogar esse terno de quina não tem como ele o oponente aqui rolar ele já quebrou a cena que a minha parceira jogou e ela já puxou a cena de novo viram só dominó é assim cara você saiu com a pedra puxa seu jogo logo e meu parceiro tá pedindo ali se cair um liso aqui eu vou virar do acena e tem duque e quadra duque e quadra pra cair pra gente botar ó e tava lá o duque se a gente rolar a bomba de ais galera aqui pode virar dois ais é agora deu ruim deixa eu ver aqui ais de terno vou puxar esse ais de quadra aqui ais de quadra a gente não vai rolar esse ais tá galera porque aqui ó já entrou a cena lá e eu já vou segurar essa cena aqui pra quebrar galera porque eu vou segurar ela pra quebrar a última cena aqui é toda minha ok e o meu parceiro saiu de cena mas a cena ficou na minha mão então se eu segurar ela eu vou acabar atrapalhando ela eu só não iria jogar se meu parceiro aqui meu oponente aqui tivesse passado eu já vou quebrar aqui ó eu quebrei mas se aqui tiver também duas quinas ele vai virar duas quinas não tem jeito ó viram só dominói desse jeito cara o cara vai virar duas quinas ali isso aí ó aqui obviamente ele teria que ter matado né a quina não matou vou rolar aqui a bomba de quina na quina vai entrar a quadra né que a gente joga só que eu tenho que esquecer o meu jogo quem tem que jogar é meu parceiro é a gente tem que evitar de entrar esse ai só que com três pedras na mão vai ser difícil a gente tentar puxar um jogo aí né deixa eu ver ele acha que ele bota quadra a gente tem que evitar de botar esse termo é ele botou quadra ali aqui entrava quadra também né é deixa eu ver aqui entra ai é agora entra ai pra nós passaram e nosso parceiro acho que bateu bateu no liso partida fechada é não me gabane aqui tá galera mas meu parceiro bateu porque eu quebrei o nosso garante lá de cena aí se ela não tivesse quina como aqui virou duas quinas aí com certeza ela passaria aqui a gente passamos nosso parceiro tem que quebrar essa cena aqui o quanto antes caso ela tenha óbvio ó e ela acabou quebrando com a pedra que nós temos aqui ó é se não rolar essa bomba de duque eu vou rasgar pode estar na mão do meu parceiro mas ela fez essa jogada aqui pra estar me ajudando e ajudando ela virou o liso ali se a gente deixar esse liso vai entrar a cena que a gente não temos e se a gente jogar aqui também o último liso nosso fora eu vou arriscar é olha só só que essa quadra aqui acho que quebrou meu parceiro lá acho que ela não vai ter temos duas quadras na mão botou o terno deixa eu ver a última aqui na fora é liso a gente poderia ter deixado o liso também ali disponível ó botou um duque terno vai entrar cena e cena de duque tá ali só que se a gente quebrar esse terno aqui pode ser que tá na mão do meu parceiro né cara é só que a gente vai vamos abrir as pontas aqui pra não botar essa cena rolar a bomba meu parceiro rolou aqui entra a cena entrou o liso como falei é aqui eu vou depender muito do meu parceiro se ele tiver lá com o liso de quina pra nós vai ser bom ó tava na mão do oponente cara passamos liso de terno liso de cena agora deixa eu ver aqui meu parceiro tá com duas pedras cena vai entrar aí a gente temos um mais vamos puxar aqui a nossa quina passou e ele lá passou também então rapaz quadra entra terno cara aiz entra duque é vou vou só rolar a bomba de quina é jogamos errado partida fechada jogamos errada aqui era quadra de terno quadra de terno se eu botasse o aiz de quadra era ir direto só que era uma pedra muito dura né para mandar direto eu viraria dois aiz só que mesmo virando dois aiz é da mesma coisa que eu fiz aqui agora ó meu saí de aiz meu parceiro quebrou meu próprio aiz então ela se ela tiver terno aqui ela jogou errado duque a gente não temos duque temos que liberar esse nosso aiz logo né torcer para vir duque a gente passa ok virou um liso ali será que se a gente virar dois liso deixa eu ver vai ter terno fora então vou puxar esse aiz aqui passamos ali vira dois aiz meu parceiro foi uma pedra boa ó deu mole ok aí já estamos no jogo você relaxa você passou mas estamos no jogo passou de novo bota ah não quadra não entra mais se ele botar um terno de liso eu vou blefar vou jogar aqui para ele achar que não é meu vai bota o terno de liso ó vou enganar ele tá galera vou quebrar aqui o garante ó vou quebrar o garante para ele achar que não é meu esse liso o liso ali é meu obviamente e a gente bate aqui esse caiquina nas duas pontas tem que entrar um não terno não se caiu uma cena é aqui tinha a bomba ganhamos o jogo ganhamos a partida o jogo foi bem legal foi bem demorado porque foi 150 pontos e a gente vai trazer para vocês aí mais vídeos neste estilo beleza galera tamo junto deixa seu like aí compartilham e até a próxima valeu tchau e fui tchau 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 tchau